Saiba agora quais foram as três notícias mais acessadas do cliquecamacô.com.br desta segunda-feira, no oferecimento de Macro Atacado Kroloff. Notícia de número 3. Porto Alegrenses retribuem a ajuda de camacoenses a pós-temporal. Uma iniciativa do camacoense Paulo César, PC, irá realizar uma doação de 100 cestas básicas para os camacoenses atingidos pelo temporal da última quarta-feira. A ação teve adesão de oito membros entre camacoenses e porto-alegrenses. A doação está vindo para a cidade na tarde desta segunda-feira, e todas as cestas básicas já foram destinadas através de uma análise anterior de uma equipe que visitou os bairros mais atingidos pelos eventos climáticos. Notícia de número 2. Idoso morre ao sofrer infarto e colidir em poste no bairro São José. Um idoso de 76 anos morreu após infartar e colidir em um poste no final da manhã desta segunda-feira em Camacuã. O idoso dirigia um Volkswagen Paraty pela avenida José Loureiro da Silva em direção ao centro da cidade quando sofreu infarto. Atravessou a ciclovia da avenida e colidiu com um carro e um poste. De acordo com informações apuradas pela reportagem do clique Camacuã, que esteve no local, a vítima chegou a ser socorrida e levada ao pronto-socorro pelo seu próprio filho, mas faleceu em razão do infarto. Notícia de número 1. Bom dia! Programa da Clique Rádio começa a abranger pelotas nesta semana. O tradicional programa da Clique Rádio mudou de nome e começou a oficialmente abranger pelotas nesta segunda-feira, dia 30, com reportagens exclusivas direto da Princesa do Sul. Antes, Bom Dia Camacuã, o programa apresentado pelo jornalista Eduardo Costa agora chama-se apenas Bom Dia e segue com sua transmissão de segunda a sexta-feira das 8 às 10 da manhã no YouTube e Facebook e aplicativos do Clique Camacuã. Estas foram as três notícias mais acessadas do cliquecamacuã.com.br desta segunda-feira. Grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.